Esses dois indivíduos foram presos na tarde de ontem em uma operação realizada pela Polícia Civil na cidade de Lago da Pedra. Eles são suspeitos de terem assassinado a tiros um senhor identificado por Raimundo Roseno de Souza, que era cadeirante. Esse crime aconteceu no último dia 15 de junho na referida cidade. Um terceiro envolvido nesse crime bárbaro que aconteceu lá em Lago da Pedra também já foi preso pela Polícia Militar. Segundo informações repassadas para a nossa equipe de reportagem, no dia do crime, esses três indivíduos foram até a residência do idoso à procura do seu filho, identificado por Raifran. Por não encontrar o seu desafeto, resolveram matar o seu pai com disparos de arma de fogo. Inclusive, o elemento também identificado por Raifran foi preso dias atrás, quando se preparava para vingar a morte do seu pai. A respeito das prisões de ontem à tarde, nós conversamos com o delegado regional, Diego Maciel, que traz mais detalhes. Bem, essas prisões são frutos de uma investigação realizada pela equipe de Polícia Civil lá de Lago da Pedra, mais um excelente trabalho que é realizado, que visa esclarecer os crimes de homicídios cometidos ali na região, de modo que duas pessoas foram presas, acusadas de terem praticado homicídio. A investigação está bem robusta, então vão ser conduzidos hoje para o presídio para que respondam por esse procedimento. Uma terceira pessoa que também pode estar envolvida nesse crime que vitimou esse senhor lá em Lago da Pedra, ele também já foi preso? Sim, já tem outras pessoas presas e a investigação não parou, porque a gente percebe que há uma ligação com outros crimes, de modo que o Estado vai sim ter a possibilidade de aplicar a sanção penal a todos os envolvidos nos crimes na região de Lago da Pedra. A gente vem fazendo prisões por conta de descumprimentos de medida protetiva, investigações afetas a crimes de roubo, enfim, todos os fatos típicos que são cometidos na nossa região são devidamente investigados e os responsáveis vão responder por esses fatos.